A correnteza forte do rio Piranga, em Ponte Nova, região central de Minas, Dona Graça acena da janela. A água subiu às 5h30 da manhã de terça-feira. Ela ficou mais de 50 horas sem água, sem luz e sem saber se a casa iria resistir. O dia que não aguentou a força da água e se rompeu no início da manhã. A enxurrada se misturou com o rio Muriaé e saiu varrendo tudo o que encontrava pela frente. A violência da água rasgou o asfalto neste trecho da BR-356. Principal acesso aos municípios do norte do Rio de Janeiro e ao estado de Minas Gerais. Na comunidade, correria. Mais de mil famílias se mudam às pressas. A enxurrada pode chegar a pouco. No final da manhã, homens do exército... Fazer a mudança de uma família só é complicado? Imaginem só mais de mil famílias. Nós testemunhamos o desespero dessas pessoas. A cena que mais me chamou a atenção foi a de um homem carregando na cabeça um sofá sozinho. E aí também crianças ajudavam ali naquele trabalho a impressão que a gente para a guerra. Só que o inimigo é um velho conhecido. A enchente. Sandra? Vai ficar bem claro nessa visão aérea, né? Que é uma parte da cidade mais próxima ao Rio Muriaé, que é a... O joelho é um, dois trechos, água na altura da...